Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tudo tranquilo? Olha só, minha gente, nós vamos para mais uma informação aqui, porque o programa Namira, o programa que é porrado de audiência, traz para você as informações que você precisa saber antes de sair de casa. Nesta última quinta-feira, cerca de 70 quilos de drogas foram apreendidas em uma balsa no Rio Solimões, nas proximidades de Manaus. Três homens e uma mulher que estavam na embarcação foram presos por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quem vai trazer as informações é a mãe de multidões, Meisha Piyama, na tela do Namira. Pois é, foi isso mesmo, os 70 quilos de drogas foram apreendidos dentro de uma balsa próximo a Manaus, no Rio Solimões. Essa droga foi apreendida na tarde desta quinta-feira. Dentro da embarcação foram presos três homens e uma mulher. Entre as prisões estava o dono da embarcação, de 54 anos, a cozinheira, de 47, o piloto, de 40 anos, e o comandante, de 76. Segundo o DRCO, essa apreensão é o desdobramento da investigação onde um ex-vereador de Maraã foi preso com mais outros dois homens no dia 29 de abril. Na ocasião foram apreendidas 30 quilos de drogas. As três pessoas que foram presas e a mulher foram levadas para uma delegacia aqui da capital, onde elas foram autuadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eu volto com você aí no estúdio. 70 quilos de drogas, meus amigos, que foram apreendidas. Vai chorar, traficante vai chorar. Quero saber, cadê o Ricardinho? Ricardinho, quando tem notícia boa aqui, quando tem mercadoria apreendida, essa mercadoria aí que não é boa, o que tem hoje aí? O que tem pra gente? 70 quilos, meu amigo. Não é 7, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. É 70 quilos de drogas, meus amigos, que foram apreendidas nessa última quinta-feira, já iniciando aí a noite. Por volta de 6 horas foi a coletiva aí. E os camaradas agora vão chorar. 70 quilos, meu, sabe quanto que é avaliado um prejuízo desse aí? A mercadoria é desse jeito aí. Chega quase a 100 mil contos, meu amigo. É pra chorar, é pra traficante chorar sim, porque é um trabalho que o doutor Simval e todo mundo do DRCO estão fazendo, sempre operantes. Nós mostramos aqui diariamente apreensões que são feitas pelo DRCO, que tá trabalhando, meu amigo. E não é só em Manaus, é no interior, em todo canto. Quando a polícia faz um bom trabalho, o que a gente faz aqui? Uma salva de palmas, porque é merecido. É merecido, é um trabalho que tem que ser reconhecido. Eu tô esperando o Ricardinho soltar aí. Aí, Ricardinho, aí, meu amigo. Aí, tudo certinho. É, o Ricardinho tá se preocupando já com o programa que vai entrar no ar daqui a pouco. Mas tá aqui comigo, meu amigo. E uma ossada foi encontrada em uma área de mata no bairro do Tarumã, próximo à Avenida do Turismo. Quem conta essa história aí é a Patrícia de Paula, na tela do Namira. O horário foi por volta das três horas da tarde. Segundo a informação da polícia, dois homens estavam no meio dessa mata fechada, tirando a sair. Quando viu, se deparou aí com os ossos, com essa ossada, que não se sabe se é de um homem, se é de uma mulher, mas junto à ossada tinham roupas também masculinas, assim, blusas, cueca e uma sandália. Eles subiram, saíram da mata, subiram até aqui, ao local na via principal, que fica bem pertinho, aqui da distribuidora River, aqui no bairro do Tarumã, e conseguiram acionar a polícia. A polícia desceu ao local, tirou, começou a fazer a retirada desse corpo, que está colocando exatamente aqui nessa parte do chão, para verificação, já tem aqui o IML, já está no local, inclusive já estão sendo fotografados para fazer esse trabalho de perícia, para identificação de quanto tempo esse corpo, quanto tempo esses ossos estavam aqui no meio da mata, e também para saber se é um homem ou se é uma mulher, e daí começar aquele processo, para saber o que realmente aconteceu, para que essa ossada estivesse aqui nesse local. Essas são as informações, as primeiras informações sobre esse assunto, mas durante a programação, vamos voltar para falar ainda mais, para saber o que aconteceu, quem é essa pessoa, e sobre o que, como foi que ela chegou até esse local, aqui nessa mata fechada, no bairro do Tarumã, bem aqui pertinho, aqui na zona centro-oeste da cidade. Rapaz, que coisa, hein? Olha só, eu fico pensando, você que está aí do outro lado, já preparando o almoço, se deparar com uma notícia dessa, né? É meio complicado, né? É meio complicado, mas olha só, a gente torce aí para que a polícia possa resolver essa situação, possa elucidar mais esse caso, saber quem é essa ossada aí, de que forma foi parar ali no Tarumã. A gente sabe que, nessa área, é muito conhecida por onde os bandidos costumam abandonar corpos, aí é o cemitério, é desovar, na verdade, né? Isso daí é o cemitério de traficantes, cemitério de gente que não presta. E olha só, gente, bandidos de cara limpa e a pé roubam o mercadinho no mutirão. O dono do comércio ficou em estado de choque. Quem conta essa história aí é o homem de sapato azul, nosso repórter do programa Anamira, Vanderlei Modesto. E estamos na rua 48, do bairro Amazoniano Mendes, mais conhecido como mutirão. E foi aqui, nesse supermercado, que dois bandidos armados entraram aqui, renderam os funcionários e levaram dinheiro, levaram pertences. Segundo informações, eles vinham daqui, andando a pé. Quando chegaram bem aqui, eles renderam um rapaz que estava aqui, vem comigo, Pedro Paulo. E aí, entraram, vieram até o caixa e aqui colocaram arma na cabeça de quem estava aqui. A pessoa que está aqui, eu não vou identificar, porque foi um compromisso que eu assumi com essa pessoa, porque ela está temendo represália. Quer dizer que eles chegaram, que hora era, mais ou menos? Era umas duas e duas e meia da tarde. Duas e meia da tarde, em plena luz do dia. Sim. Cara limpa. Sim. Estava só com um boné. Mas aí, estava com o que? Revolve ou faca? Revolve. Revolve. O que a gente serve? Revolve. Estava com o que? Dinheiro e celular. Dinheiro e celular. E aí, levado? Levado tudo. Quantas vezes você vai for assaltado? Mais três vezes já. Três vezes. Falta segurança aqui. Sim. Gente, Rua 48, o bairro, Abosinho do Mendes, aliás, todo o bairro está precisando de segurança, porque as pessoas que vêm fazer compras, as pessoas que trabalham aqui, vivem em pânico. Não que a polícia, não trabalha. Trabalha. Também não tem bola de cristal. Mas vejam só, mais uma vez, a audácia desses bandidos. Como é que eles chegam? Não respeitam ninguém. Eles não têm sentimento por ninguém. Levaram dinheiro, levaram o celular e pegaram o beco. Mas sabe por quê? Porque aqui atrás fica a boca. Aqui atrás tem a bocada. e aí eles pegam, metem assalto, praticam roubo para se lá completar, para depois ter como comprar a droga. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do Sapato Azul para o programa Na Mira. Obrigado, Wanderlei Modesto. É isso mesmo. Wanderlei está trabalhando. Tem que trabalhar mesmo, meu amigo. É muita ocorrência aqui em Manaus. E olha só, em toda a área da Zona Leste é necessário um trabalho específico. A gente sabe que o trabalho do CPI Leste também é muito bom, mas é como Wanderlei disse, a polícia não tem bola de cristal. E aí aqui entra você que está do outro lado, você cidadão. Você tem que denunciar, você tem que ligar, você tem que ajudar com informações para que esse tipo de crime aí não possa acontecer diariamente. Não possa acontecer diariamente. Porque imagina só, para um comerciante, o trabalho que dá para ele montar o negócio dele para toda semana ou quase todo dia ter um assalto desse, para onde que vai o lucro dele? E agora, olha a audácia dos camaradas. Cara limpa, estava aqui andando de boassa. que boassa andando e tal. Opa, tem comércio, vou assaltar. Chega lá, bateu na telha dele lá, opa, vamos assaltar. Chegaram lá e fizeram a festa, pondo em risco a vida de pessoas que são trabalhadoras, pondo em risco a vida de pessoas que realmente cooperam com a sociedade e aí largam, vão embora depois que colhem o dinheiro, vão embora, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, é um crime que está acontecendo muito aqui em Manaus, mas que com certeza vai parar. E olha só, a Polícia Civil do Amazonas cumpriu o mandado de prisão na tarde desta última quinta-feira em nome de Manuel Trindade Dias Batista pela autoria da morte de Maria Alcione Ribeiro do Nascimento. No dia do crime, o homem alvejou a vítima com quatro tiros. Ela mantinha um relacionamento extraconjugal com a mulher. Ela? Uma mulher? Olha só, mexa bem, vai contar essa história aí na tela do Namira. Pois é, foi na tarde desta quinta-feira que a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão em razão de uma sentença condenatória em nome de Manuel Trindade Dias Batista de 57 anos. Ele foi preso na casa dele na Rua das Tulipas no bairro Jorge Teixeira na Zona Leste da capital. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por ser o autor da morte da vendedora Maria Alcione de 35 anos que ocorreu em outubro de 2012. Na época Maria Alcione era amante do Manuel e não aceitava mais ter esse título de amante na vida dele. Foi então quando ela decidiu dar um basta na relação se afastou do Manuel e ele não aceitou que ela se afastasse dele e decidiu matá-la com vários tiros. O crime aconteceu no mesmo bairro onde eles moravam no bairro Jorge Teixeira. Foi então que ele aguardava julgamento desde a morte da Maria Alcione. ele ainda tentou se matar depois que matou a mulher de 35 anos mas a ação contra ele mesmo não deu certo. Ele foi condenado a 10 anos e foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174 onde deve cumprir a pena. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí Mecha Pé. Minha diretora coloca a foto dessa coisa linda aqui na tela. Coloca a foto desse homão. Olha que homão você que está em casa. olha aqui olha só como ele é forte. Minha diretora está pedindo para acudir ela lá dentro porque ele é muito bonito esse camarada. Preste atenção minha gente esse camarada lindo aqui essa flor do dia tinha duas mulheres tinha uma amante né aí eu quero até corrigir a meia meia a gente fez de tudo aqui para não mostrar no dia que era amante é um relacionamento extraconjugal minha amiga aí tu veio como amante rapaz mas é amante mesmo o camarada essa peça rara aqui ó não admitiu que a mulher fosse embora da vida dele se estou apaixonado sou louco de amor por você e cantava as músicas românticas do raça negra para ela e aí pegou e matou a mulher porque ela escolheu viver a vida dela agora ele vai passar a vida toda se lamentando atrás das grátis na noite desta última quinta-feira o homem foi preso com 29 pinos de pasta base na zona leste da cidade ou seja estava fazendo coisa que não presta quem foi lá foi a Gabriela Moreno que vai contar essa história aqui na tela do Namira olha a polícia estava em patrulhamento pela zona leste de Manaus quando por volta das 8 horas da noite na rua Nova Esperança a polícia viu ali um homem em atitude suspeita este homem ao identificar a presença da polícia ele se desfez de uma sacola a polícia fez a abordagem ao Bruno de Souza Camurça de 23 anos ele estava ali com 29 reais em espécie a polícia logo pegou essa sacola e dentro dessa sacola tinha 29 kits de substância entorpecentes entre oxi e supostamente aí pasta base este homem foi encaminhado para o 14º distrito integrado de polícia a polícia também divulgou o número caso você tenha interesse em fazer alguma denúncia e é o número 98842 1752 volto com você ao estúdio obrigado aí Gabriela Moreno olha só você que está me assistindo pelo facebook pensou que a gente não ia dar a vez para vocês aqui vamos dar a vez minha diretora quem é que está aí no facebook Lene o Lene minha querida um grande abraço para você um abraço para o Nova Vitória audiência total seu Lucinal também um grande abraço meu querido Cheia Evna que está online Cheia Evna está assistindo o programa e ainda está online no facebook é isso aí Kelly um grande abraço minha querida a Lia Leão que sempre está aqui Marcilene e uma galera inteira que nos acompanha infelizmente não dá para a gente comentar todos aqui porque é muita gente o programa é uma porrada de audiência é uma porrada de audiência olha só meu gente quero agradecer aqui infelizmente tem que me despedir não dá para ficar aqui no sábado e no domingo a gente trabalha de segunda a sexta mas eu quero me despedir aqui agradecer pela sua audiência por permitir que nós pudéssemos entrar todos os dias dessa semana na sua casa olha só bom fim de descanso bom fim de descanso olha bom fim de semana bom descanso para você aproveita não vai fazer nada de errado porque senão você pode acabar entrando na mira e olha só minha gente fiquem com Deus não façam nada de errado segunda-feira eu estou de volta um grande abraço tchau tchau fui